Eu vi como uma visão Num céu anilado e todo estrelado Uma virgem cândida Rezei logo o que julguei E outra mas não era a senhora dela A virgem da conceição Assim disse o virgente Que por ali passou e logo exclamou Uma voz vibrante Que não pensia ver a poesia A vida que será Ao lado da formosa senhora Perguia-se uma cruz Banhada de luz Assim continuava o céu A ver o lindo quadro no céu E construiu Lá do que de viagem partiu Que ali um dia A cidade um nome teriam A qual então Se chamou como recordação Escrevei o nome Santa Cruz da cor Sem sal Eu vi como uma visão Num céu anilado e todo estrelado Uma virgem cândida Rezei logo o que julguei Que outra mas não era a senhora dela A virgem da conceição Assim disse o virgente Que por ali passou e logo exclamou Uma voz vibrante Que outra mas não era a senhora dela E eu vi como uma visão A que será Amém.